Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Marensa que é Marensa que é Para o bom nome Marensa que é Marensa que é Sufia malas amistiva Ficou menta em cara Diga, jál bal, manzof, mate, tanda Marensa que é Mola mena, o fadja, o viru beba Basta, o fadja, o fadja, o fadja O fadja, o fadja, o fadja, o fadja O fadja, o fadja, o fadja, o fadja Marensa que é 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 Aí andaram só no milhão, se Oye, aí andaram só no milhão, se Marece que Só no milhão, se Marece que Só no milhão, se Epa Apoque Aí andaram já plantou Epa 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 Amém. 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 Amém.